Bernardo Brigadão 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 Vem que possa resolver Foi mais um que deu as mãos entre nós dois Eu não aceito o seu depois Não me entendo aqui por mal Mas por samba foi vital Falar em mim dessa alma Me leva agora Já que o meu sangue não tem lugar Nem se atreva a me dizer Do que é feito samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Do que é feito samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Do que é feito samba Nem se atreva a me dizer Nem se atreva a me dizer Do que é feito samba Nem se atreva a me dizer Tchau, tchau. Tchau, tchau.